Música Galerinha do Youtube Estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal Nosso Instagram A gente até postou algumas coisas aqui Queria compartilhar algumas coisas com vocês Tipo aqui Olha o que aconteceu Um aluno nosso Ele mandou pra mim Ele falou Tiago Eu estou tendo algumas dificuldades De uma semana pra cá Um tempo pra cá Eu não estou conseguindo me encaixar O que está acontecendo Aí eu fui e falei pra ele Eu falei assim Amigo Você está fazendo aquilo que eu falo Você está fazendo aquilo que eu ensino Ah Tiago Começou a ficar ruim de uns dias pra cá Eu comecei a ver uma outra estratégia E agora eu estou confundo Eu não sei Aí me vai Aí eu vou e falo pra ele assim Rapaz Estuda O que a gente já ensinou pra você Para de ficar vendo besteira Ah mas botaram no grupo um negócio lá Falaram que era muito fácil Então eu estou trazendo um alerta pra todo mundo Seja nosso aluno Do curso Ou seja do canal Não importa Quando virem com essas coisinhas Com essas bobeirinhas Quando virem confundir vocês Com bobeiras e etc Tá E também teve esse outro aluno aqui nosso Que também estava passando por uma situação parecida Estava meio perdida Falei com esse daqui Esse aqui estava perdido Em uma determinada situação Aí falei Estuda Faz o que a gente ensina E você vai colher resultados Aí me vai Ele manda isso aqui Depois que revi As aulas Estou mudando o meu operacional Aí vai e manda uma sequência Pá Estava errando Estava dando errado Não estava acertando Não estava se encontrando As coisas não estavam dando certo Aí a gente simplesmente falou Vai lá E só vê as aulas Só refaz O que você já sabe fazer Nada de novo Eu não pedi pra ele fazer nada mirabolante Eu só falei Vai lá E refaz Vê o caminho que você já trilha Aí Depois eu até mandei pra ele aqui Então onde está o erro Já respondo Não fazer o que eu falo Se você falar no Instagram Você vai ver esse post Aí eu fico Botei aqui É só fazer O que eu falo Não precisa misturar Vão vir Vão vir ideias Vão vir loucuras Esses dias Uma pessoa comentou no meu canal Ele falou assim O único trader Que eu acompanho Que sempre faz a mesma coisa Gente Eu sou chato pela mesmice Eu sou o feijão com arroz Dentro do mercado Se você pegar um vídeo De um ano atrás Eu estou fazendo a mesma coisa Analisando Suporte Resistência Tendência Operando Ganhando Perdendo Acertando Errando E assim vai O dia a dia Se você pegar um vídeo De três anos atrás Eu vou estar lá fazendo a mesma coisa Acertando Ganhando Perdendo Suporte Resistência Tendência Se você pegar lá Não sei quantos anos atrás Vai estar lá Acertando Errando Suporte Resistência Tendência Mesma relação Vai estar a mesma coisa Você vai perceber Que a constância Ou a permanência Em algo Que te leva a um resultado Tem treino Que tem canal aí Hoje ele está ensinando A estratégia da bolinha Amanhã Das cores da bolinha No outro dia Ele bota um parabólico Salacha Que é a salvação No outro dia Ele vai botar um Fibonacci Tem uma aula Gente Ela está até no curso Já dei ela Até no Youtube Essa aula No qual eu explico Que é Fibonacci De um jeito Que ninguém Nunca te explicou Isso na vida E eu te mostro Que o que a gente vê Aqui nada mais é Do que um Fibonacci Só que tem coisa Que não vale a pena A gente ensinar Para todo mundo E todo mundo merece Aí Um aluno Comentou lá Da postagem do Youtube Ele foi botando Assim para mim Ele comentou Alguma coisa comigo Do Youtube Não na postagem Lá do Instagram Aí eu falei para ele Só ligo para isso O resto é resto Eu ligo para os resultados Que as pessoas Mandam para mim Aí ele botou lá Exato É Sendo Minha esposa Minha esposa Minha esposa até brinca Às vezes a gente vai Numa área gastronômica Aí tem um restaurante Com fila O outro não tem fila Nenhuma E a gente fala Opa Se aqui tem público Que tem uma coisa boa ali Se aqui está vazio Poxa Eu vou ficar na fila Com um restaurante Cheio de mesa E o outro Com fila Para entrar Todas as mesas ocupadas Opa Tem uma coisa boa ali Isso chama a minha atenção Aí a pessoa Que não entende isso Ela fala Pô Eu vou naquele vazio Que no vazio Eu vou comer mais rápido Mas a vida não vai comer tão bem Entendeu? Tem essa pegada aí, né? Nem sempre Aquele vazio ali Então a resposta do público Que ela vai direcionar Então quando eu tenho Esse carinho Essa Esse retorno A gente sabe que está Está em um caminho certo aí Mesmo a gente sendo falho A gente sendo Ser humano, né? Terceiro humano É ser falho Terceiro humano Não adianta que é ser falho A outra aqui Deixei de ser Um chorão derrotado Um derrotado chorão Para ser um aluno vitorioso Estou evoluindo a cada dia Com seu curso E seus vídeos no YouTube Obrigado Obrigado Deus Por me dar Uma chance De poder mudar de vida Obrigado professor Então Show Né? Deixar de ser um chorão Isso daí Ontem eu estava fechando Um negócio Com uma pessoa Aí eu virei para ele E falei assim A gente não pode ter medo Não pode ter medo Nada E a gente tem que ver Quem a gente ouve Eu falo isso nos meus vídeos Estou falando isso para você Ele regalou Ele assim A gente tem determinadas coisas Que a gente tem que tomar cuidado Com o que a gente ouve Eu contei para ele Uma determinada situação Que eu fiz uma vez Um negócio que eu fiz Um negócio que me deu Sei lá Deve ter me dado Um milhão de reais Mais ou menos Esse negócio Mas eu lembro que Quando eu iniciei Determinada coisa Algumas pessoas falaram Pô não faz isso Não faz isso Não faz isso Isso aí É Isso vai ser uma furada Eu Não ouvi As pessoas E nem eu fui pelos resultados Por quê? Qualquer negócio que você inicia No começo Ele é trabalhoso mesmo É difícil Tem suas complicações Eu lembro que esse negócio No primeiro mês Pô não deu Deu um lucro Mas um lucro Sei lá 300 reais 350 reais 400 reais de lucro Eu olhei aquele lucro E falei assim Um mês Um mês Aquele negócio tinha me dado Acho que 350 300 reais de lucro Eu olhei e falei assim Caramba E só isso aqui Tá bom Vamos lá Segundo mês Chegou quase mil Terceiro mês 5 mil Depois Chegou lá os seus Vamos lá Os seus 10 mil 15 mil Depois foi indo 50 70 80 Mil 100 mil E mês Estou botando isso em mês Depois 120 mil Até chegar ali Ao seu Contando tudo Acho que ele ia ter dado Um milhão de reais Aí eu falei pra ele assim Falei Amigo Você não pode ter medo Pelo que as pessoas te falam E nem você pode ter medo Pelos resultados Que você está vendo Porque resultados Eles são feitos Para evoluírem Quando você faz um negócio Bem feito O resultado Vai ser crescente A mesma coisa Dentro do mercado Se você faz As coisas certinhas Você não tem medo Do que você está vendo Não Pois foi difícil Mercado hoje Você já viu Teve dia que o mercado Só picar aqui A gente Isso é difícil Mas depois a gente volta lá E sem medo E faz alguma coisa Então não ter medo Não ser um chorão Tá? Eu até vi uma imagem ontem Que foi muito Muito reveladora Pra mim A imagem mostrava Um homem Era um Tipo uma charrezinha Mostrava um homem Numa ilha perdido E ele tinha um barco Com um remo O que ele fez? Ele desmontou o barco Com um remo E escreveu S O S Socorro Ainda botou o remo Aqui embaixo Acho assim Pra fazer Uma linha S O S Aí você pensa Eu poderia Pegar o barco E ir em busca De Socorro Ele preferiu Desmontar o barco Dele e escrever O S Aí quem é você? Você prefere Pegar o que você tem Na mão E fazer alguma coisa Ou você prefere Ficar Chorando Esperando que alguém Venha te ajudar Melhor morrer nadando Que morrer Parado na praia Certo? Então existe Algumas coisas Que são assim Aí o aluno Botou E deixou de ser Um chorão Show de bola O outro comentou Aqui com a gente Tudo Graças a Deus Né? Ele botou aqui Tudo graças a Deus Segundo você Não tinha essa assertividade Toda O YouTube É top Mas seu curso É melhor ainda Gerenciamento Disciplina Tudo Nesse mercado Show de bola Colocou aqui Algumas pessoas comentaram O Hélio do Camilo Amém Obrigado Tiago Você tem ajudado demais Show de bola Outro Palmas Aqui O Pereira J Cruz Z JP Tá aí Acho que eu traduzi Adriano Também Todo mundo aí Mandou Show de bola Obrigado O que que a gente Tem mais aí Quem acorda cego Quem acorda cedo Pega a fatia do bolo Né? Ele mandou aí Uma sequenciazinha Bonita O outro botou aqui Tem o dom de ensinar O curso é ótimo Tiago tem o dom de ensinar Isso é muito bom Gente Isso aí é gratificante Né? Aqui o cara Quer entrar no grupo Da Trust Que eu falo sempre Pra mandar o WhatsApp Pra mim Né? Ele quer entrar Mas eu acho que ele não Vem em nossos vídeos Que nos vídeos Eu boto no WhatsApp Falo pra entrar no WhatsApp Né? Mas Tá aí Aí o amigo Colocou aqui O vídeo de hoje Mano rindo até agora Com essa de Davi Mas rindo de admiração Perplexo Com tamanha Sabedoria Para ensinar Criar ilustrações O semblante Fica alegre Depois de ver E ouvir um vídeo Como esse Feliz as pessoas Que estão por perto De você Tinha que escrever Isso pra você Tenho muito Mais a dizer Mas chega De melação Vai ficar estranho KKKK Boa noite Fica com Deus Amém Isso aí é bom Tá? Aqui Também comprei a moeda Tá aí Tô no grupo Da Trust Tá participando Dos investimentos Também comprou a nossa Cripto Lá da Trust Isso é bom É... Mais o que? Tá aqui Alguém comentando Mete a cara E fazer o que tem Que ser feito Não adianta ficar De mimimi Eu falo muito isso O povo tá entendendo Né? Tá aí O ATC Arrebentando Arrebentando O ATC Isso aí gente O mimimi Não leva a lugar nenhum Né? Bom dia Mexe ao conhecimento E poder Vamos pra cima Que o foguete Não dá ré Esse aqui já foi De um outro aluno Que eu mencionei Isso aí é muito bom Gente Isso aí é muito bom Qual é o teu canal Do YouTube Tem alguém perdido Que não sabe O nosso canal Já deve ter achado Né? Já deve ter achado Eu não fico Fazendo propaganda Não Eu sou péssimo De propaganda Das coisas Gente Sou péssimo É Mas tá aí Gente Nosso canal Trader Sniper Né? Não adianta nem eu falar Aqui Porque já tá no Trader Sniper Então Show de bola Bola Trust Tá aí gente Mostrando o resultado Pra gente Muito satisfatório Estamos aí Fazendo Fazendo dinheiro É Se você fala Tiago Eu quero Colocar Essa conta aqui Ela vira dia 10 Tá? Dia 10 Então provavelmente Dia 11 Pela manhã Já deve estar Liberado Esse saldo aqui Esse agora Eu vou juntar Tô querendo comprar Mais cripto Mas eu vou juntar Esse porque eu preciso Ativar um pacote Eu acho que vou precisar Ativar um pacote Aqui do Diamond De De mil dólares Vai me pagar Três mil dólares No teste diamante Né? Vai trabalhar lá Com Com as esmeraldas Eu acho que eu vou fazer Esse nas esmeraldas Porque eu fazendo Esse aqui Fazendo um da minha esposa Da trinta mil Da Trinta mil não É Da trinta mil reais Aproximadamente Eu vou deixar Esse trinta mil reais Aí guardado De reserva De reserva De emergência Que é daqui Pra daqui Um ano Né? Tem o meu Que tem Da minha esposa Vou deixar Pra deixar De bobeira E Depois eu tenho Que fazer uma aplicação Aqui no meu De cinco mil Para a gente Fechar o próximo Pacote Pra continuar Tocando nessa rede Aqui Tá bom? Mas estamos aí Estamos aí na correria Entre essas contas Que a gente tem Administrando aí Então vale a pena Você também Participar Eu já tenho Pra mais de anos Já conseguimos Lançar aí A nossa Cripto Uma cripto Com expectativas Que também Tem grandes coisas Pra acontecer Então a gente Tá trabalhando Não fica de fora E depois fica só Pensando nas oportunidades Que perdeu Né? Quem me dera Se eu tivesse ouvido Algumas pessoas Há anos atrás Quem me dera Mas não ouvir Fazer o que? A gente quando é Teimoso É complicado A gente quando é É muito desconfiado Também é complicado A vida Ela é É uma série De coisas Né? A vida é muito louca Então eu também Tenho meus momentos De arrependimento Que eu falei Caramba Por que que eu não fiz isso? Outros momentos Por que que eu fiz isso? Mas É a vida Né? Não tem como a gente Fugir A gente Viver É acertar Viver É errar Viver É isso daí Mas é bom A gente A gente ter sempre Um mentor Alguém Que vai estar Direcionando a gente Pra seguir esse caminho Meu whatsapp Tá aí Aí a pessoa escreve No canal Como é que eu falo contigo? Me dá uma tristeza Tão grande Quando eu vejo isso Afinal Que não tá nem vendo o vídeo Né? Ler Ainda vai Mas você Pô Você tá vendo o vídeo Não vê a informação Eu falo Cara Uma pessoa não leu Se eu tivesse só passado Aqui Mas não vê Aí é complicado demais Mas vamos lá Gente Gente Chegando aqui na Corretora Os gráficos Não estão muito bons Vamos ver se a gente Consegue pegar Alguns gráficos Agora Dei uma pincelada Não tinha achado Muita coisa boa Agora Parece que ele tá querendo Tomar um rumo E tá pedindo fazer Alguma coisa Tá? É Lembrando que Tudo isso que a gente Fala com vocês É pro bem de vocês É pra vocês participarem Tem muita coisa boa Pra acontecer aí Tá bom? Quando eu falo Dos gráficos Às vezes Eu sinto Meio que Uma controvérsia No dia a dia Uma controvérsia Por quê? Existem dias Que eu falo assim Gente Os gráficos Estão uma maravilha Hoje Tá bom Vai dar pra arrebentar Eu vou lá Faço minhas operações Dá super certo Passa meia hora O vídeo entra no ar Pessoa Tiago Os gráficos Estão horríveis pra mim E às vezes É ao contrário Eu falo Nossa Os gráficos Estão ruins Hoje Quando vocês Chegam pra operar Manda a sequência Pra mim Acertou 10 Acertou 7 Acertou 15 Eu falo Caramba O gráfico Tava horrível E agora E agora a pessoa Conseguiu fazer Porque os gráficos São assim Gente Tem hora Que eles Estão uma maravilha Tem hora Que eles Vão estar Ruim Em pouquíssimo Tempo O que estava Bom Fica ruim Tem vezes Que vocês Mandam pra mim Resultados Lindos Naquele dia Que pra mim Foi uma luta Pra achar um gráfico E às vezes Vocês vão mandar Resultados De gráficos Ruins E um dia Que pra mim Foi super fácil De fazer Porque os gráficos São assim Eles mudam Com uma frequência Muito rápida Tá bom Eu vou pegar por aqui Ver se a gente consegue Tirar alguma coisa Se baseando Nessa Nessa região Tá É Não sei se vai subir Aqui Preencher Mas Eu acho que já merece Uma correção Esse movimento aqui Subiu 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 Sem nada Subiu Subiu Sem nada Faz uma correção E sobe depois Vamos acreditar Nisso daí É Entramos aqui Um pouquinho Abaixo Da abertura dele Mas não nada Tão ruim A gente só tem que Torcer pra ela Dar uma esticada Boa Fazer um pé de mesa Aqui pra gente Não Não ser Estopado aqui Não perder É Par de moeda Euro com SD Porcentagem Tá 86 O bacana Gente É que A Ikeops Tá dando Uma porcentagem Bem maior Pra binária Do que pra digital Eu tenho até Falado aí Com muita gente Falando Acho que a digital Deve estar pra cair Porque tava ao contrário Você ia na digital Ela tava com porcentagem Mais alta E agora Pra tá aparecendo A binária Com porcentagem Mais alta Se você olhar aqui Cadê 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 É onde É aqui Se você olhar aqui Você vai ver Digital O binário 87 Digital Agora tá um pouco Mais alta 91 91 Mas vou ficar aqui Mesmo Porque o empate É meu E vou deixar quieto Né Vou deixar quieto Aqui Tava Tava 60 Não Tava 70 Pouco Eu acho Agora Agora Que pulou Pra 91 Então o gráfico Já está ruim Se eu ainda for Pra algo Que o empate Não é meu Aí lascou Vamos lá Aí gente Vamos ver Se ele já dá Pra fazer rapidinho Né Deixa eu ver O que é o JP Se vira e mexe Você vai ouvir Um barulhinho De umas batidas Tem um vizinho Que tá fazendo Uma obra ali Parece que hoje Começaram mais cedo Você vai ouvir Um tec tec Aí Já já Mas nada Que atrapalhe A gente não Ó pessoal Aqui Ou pra baixo Ele tá Respeito O que que fez ele descer Ele respeitou Aqui Ó Respeitou aqui Alinhadinho Quando tocou Desceu Tá fazendo uma tendência Tem um espaço Aqui pra descer Eu vou aprender De tendência Aqui né Deixa eu ver Tem um espacinho ainda Pra mim Entrar com a tendência Nela Eu tenho que pensar Que ela vai corrigir Esse movimento E vir E vir Talvez até aqui Ó Então tem que ter Um espaço Pra vela Se acomodar Mas ela já tá descendo Ela me deixa intimidado Ela já desceu Ela tá chegando aqui Perto dessa outra região Onde ela já teve É Reversão Ó Pra mim Entrar de tendência Tem que ter espaço Pra me falar Ó Daqui até aqui Cabe uma vela Pra ela não voltar Pelo meio Mas aqui já tem Ó Tem como ela voltar daqui Ó Vamos ver se ela Aplica aí Uma tendência Pra fazer preenchimento Dessa sombra Vamos ver Se ela vem aqui Porque a gente tem Um espacinho Mais ou menos Até aqui No meu ponto de vista Permita eu colocar Uma linha Aqui Só pra mim Pra vocês entenderem Ó Ela pode vir até aqui Ou ela pode vir aqui Ó No meu ponto de vista Eu tenho um espaço A sombra dela Se você observar A sombra que ela fez Ó Ó Tá mais ou menos Aqui na linha Que eu fiz Então ela pode Só fazer o preenchimento Disso Pum Tocar e reverter Entendeu E eu ainda perder Mas Eu tô tentando Aplicar um preenchimento De sombra Que vai fazer uma tendência De preferência Aquela história E eu ia buscar Mais embaixo ainda Mas aqui ó É um ponto de reversão Tá É um pontinho de reversão Querendo ou não Porque ele tentou Subir aqui Segurou Desceu Aí esses pontinhos Sempre nessas zonas De meio Esses pequenos pontos Onde reverteu uma vela Onde uma vela Quebrou uma tendência Eles acabam Tinhando uns pontinhos Que a gente fala Ponto de conflito A gente pincela Um pouquinho disso aí No curso A gente tenta Não botar isso Como uma regra Tão pesada Mas ela tem A sua relevância Dentro da metodologia Tá bom Conseguimos aplicar Aqui uma Uma operação Hoje eu não vou fazer Muita coisa não Tá gente Até por causa Também do vizinho Já fazendo barulho Aí Pode Mas a gente estava Depois do GPP E o Euro com o SD A gente já fez Que que merda Essa aqui Ele se movimentou Né Então eu vou ter Que voltar No início É no início Porque essa aqui Já andou Né Botou essa pra lá E reverteu tudo aqui Mas tá bom Porcentagem está a mesma coisa Não tá tão ruim Vamos pegar aqui agora O áudio com o SD Ver se dá pra gente fazer Alguma coisa também Vamos ver Se aqui A gente consegue Fazer rapidinho Tá Antes que fique A bateção Aí de novo Deu uma silenciada Já parou Algumas vezes Voltou Gente Aqui Tá fazendo Uma tendência Será que desce Ó Entrei aqui Tentando pegar Uma resistência Aqui Mas também Ele pode romper E vir buscar Aqui em cima Né E aqui em cima É básico Isso aqui Ó Voltou o tec-tec Vamos ver se a gente Faz isso aqui Bem rapidinho Pra gente já finalizar E não ficar Um vídeo ruim Pra vocês Não sei nem Como é que vai ficar Essa Essa bateção Já tem um vizinho Lá do outro lado Da rua Só que eles estão Derrubando um muro E hoje eu não tô No meu local De gravação Certo Eu tenho No meu escritório É bem Tranquilinho Só que eu tava fazendo Umas coisas aqui Com o computador Falei Eu vou ficar Por aqui mesmo É Eu tava fazendo Umas outras coisas Eu não queria ficar Só no escritório Eu tava brincando Com a minha filha E trabalhando aqui Acabou que eu deixei O computador aqui Mas É Não vou No que já Falei Ah, vou levar lá Pro escritório Não Vou ficar por aqui Mesmo Sexta-feira já Um pouco eu vou mexer Aqui em umas fotos Com a minha filha E tal Então eu não quero Ficar sozinho Então eu vou ficar por aqui Acabei por preguiça Mesmo Não fui pro escritório Com o notebook É Mas fechamos Essa daqui Gente Pra não ficar tão curto Vamos analisar Só mais um E a gente Mete o pé Tá bom Já mudou de novo Não O GBP do lado Está aqui Agora é Euro com GBP Né Vamos ver Tá subindo Coisa linda Olha Me chamou Atenção Ganhou Ganhou meu respeito Sobe mais Fica bem lá em cima Que eu te jogo Pra baixo com tudo Te jogo na parede Te chamo de lagartixa Sobe mais um pouco Fecha bem lá na sombra Bem lá em cima Bonitão Fecha bonitão lá em cima Pode subir mais um pouquinho Preencha Sua própria sombra Que aí eu entro Se você não fizer isso Eu não entro Você tem que preencher A tua própria sombra Pra me confiar em você Vai Dá mais uma subidinha Vai Ai Entrei Entrei Ela me jogou aqui Embaixo E foi parado Cara Tá um delay Do caramba Todas as horas Que a gente tá entrando A gente tá vendo Aí tomando um sustinho De delay Né Deu um delay Grande aqui Mas vamos ver Se ela Dá uma descida Vou até aproximar Ela me jogou Me arrebentou Me arrebentou Me arrebentou Na ordem E eu já querendo sair Ficou feio Porque ela me jogou Embaixo Cara Se ela me joga Lá em cima Ficaria bonita Ela me jogou Ela esticou E me jogou Embaixo Tá enjoado Tá enjoado Tem que fazer um pé de mesa Aí Pra dar a vitória Tem que descer Com vontade Despencar Se não é fumo Entramos pra tomar fumo Sacanagem Eu já tava saindo Né Já tava indo embora Ah não Você me surpreendeu Ufa Me surpreendeu Então gente Finalizamos por aqui Não se esqueça O meu whatsapp Tá aqui O nosso curso Entre em contato Comigo Tiago Tiago mesmo Eu mesmo Vou te responder O whatsapp Tá aqui Ah Tiago Eu quero fazer teu curso Eu quero aprender A operar dessa maneira Tu acha que eu consigo Gente Achar que você consegue Eu sempre vou achar Que eu vou esperar O melhor da pessoa Mas é você Que tem que saber Pois eu tenho dedicação Eu tenho o dom Pro negócio E é cada um Que vai se julgar Né Eu não posso responder Por você Igual você não pode Responder por mim Né Eu sempre digo isso O negócio Que a gente tenta ensinar Você vê os elogios Que a gente recebe Tanto da metodologia Quanto das nossas explicações Muita gente fala bem Então Isso aí é contigo Como também Você vai ver alguém Falando mal Você vai ter um falando mal E cem falando bem Eu sempre acompanho a maioria Né Eu compro muito pela internet Eu sou viciado Praticamente quase todo dia Chegando uma coisa aqui Na minha casa Mercado livre Eu sou muito viciado Comprar Coisas pelo mercado livre E tem vez que a gente Vai lá ler o comentário Poxa O que ele está dizendo aqui Eu vou lá Positivo e negativo Vamos dar um exemplo Esses dias eu fui Comprar um tripé Comprar um tripé Beleza Aí eu fui ver os comentários Tinha uns comentários Falando assim Ah o tripé é muito pequeno O tripé é muito pequeno O tripé é muito pequeno Aí eu fui olhar E estava escrito Tripé de um metro e meio Chega até um metro e meio Eu falei Poxa Já está escrito Que o tripé é de um metro e meio É um tripé pequeno É um tripé para você botar na mesa Para você fazer a gravação da mesa Para você fazer a gravação Talvez com ele Em cima de um suporte Para você segurar ele Para usar ele como Um tripé de mão É para isso É isso que eu quero Um tripé leve Um tripé pequeno Que eu posso botar Estou almoçando Quero botar na mesa Quero gravar alguma coisa Sei lá Fazer alguma coisa Ou minha esposa E etc Algumas coisas que a gente queria fazer Com minha filha E para mim O tripé me atendia Porque era um tripé pequeno Não tinha nenhum problema Dizendo que o tripé Não ficava em pé Que esse seria um problema Não tinha nenhum comentário Dizendo que o tripé Quebrava a toa Que o tripé Não segurava a câmera Não tinha nenhum comentário Dizendo que o tripé Sei lá Desmontava Quando você segurava Não tinha nenhum comentário Sobre isso O comentário dizia Que o tripé era pequeno Eu fui ver o tamanho E era o tamanho que eu queria Então o defeito Que as pessoas colocavam Era para ser burro E não ler O cara queria um tripé Para ele fazer uma gravação De um ambiente inteiro E pegar um tripé pequeno Então você comprava um tripé De dois metros Um metro e oitenta Não de um metro e trinta Que foi esse Que eu estava procurando Então você vê que Às vezes as pessoas Estão botando defeito Mas o defeito É por falta Para dar atenção dela Que nem a pessoa vai dizer Ah, não gostei do curso do Tiago O Tiago fala muito rápido Ok, o Tiago fala rápido Mas você não está vendo Que o Tiago já fala rápido Aqui no canal? Você não está vendo Que o Tiago se expressa Assim aqui no canal? Óbvio Então você já conhece O meu perfil Estou dando um exemplo De um problema Não que no curso A gente Você vê que eu tento Até enrolar demais Eu falo Repito Não que isso seja Um defeito Meu Mas o Tiago é acelerado Ok Você já sabe Que o Tiago é acelerado Ah, o Tiago engole Uma letra ou outra Ok Você já sabe Que o Tiago engole Uma letra ou outra Não é uma palavra Tem vezes que eu vou Falar e sair falando Golindo tudo aí Mas normal Nada que você Não consiga entender Então às vezes Você vai ver Todo tipo de gente É para criticar Mas observe Pese Tem mais criticando Ou mais falando bem Olha o que o aluno fala Feliz as pessoas Que estão por perto de você Minha esposa Que tem que dizer Se está feliz ou não Sorrisão de orelha a orelha Vai Isso aí É a vida É a vida A gente faz algumas brincadeirinhas Mas é a vida Tá Então nem sempre a gente Pode ir por tudo Que a gente vê Também não vá por tudo Que o Tiago fala Se algum é dono da verdade Pese Pese Crie um equilíbrio E assim você vai ser feliz Tá Um ótimo final de semana Para vocês Gente Não se esqueçam De mandar WhatsApp Para mim Para qualquer coisa O cara está perguntando Como é que eu faço Participar da Trans Poxa Eu já falo todo dia aqui Chega a ser enjoativo É um negócio Que está dando muito certo Para a gente Então a gente tem o maior prazer De aconselhar Família Amigos Vocês aqui Que acompanham a gente Seguidores aqui do canal Tá bom Nos vemos Acredito eu Segunda-feira E aí E aí E aí